Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aqui que os astrônomos podem ter descoberto algo impressionante no universo. Um buraco negro supermassivo, pujão, isso mesmo, que está vagando aí pelo universo. Não existe ainda a confirmação disso, precisam fazer vários outros estudos, mas existem algumas evidências de que sim, eles podem ter descoberto esse buraco negro pujão. Uma coisa muito interessante, enquanto esse buraco negro está vagando pelo universo, ele está deixando para trás dele um rastro de formação de estrela. Vamos entender essa história toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar de um buraco negro que provavelmente é um buraco negro pujão. Mas o que é isso, né? Um buraco negro errante, um buraco negro que está vagando aí pelo universo. Para quem não sabe, a maioria, a gente diz assim, a gente não pode afirmar todas, então a gente costuma afirmar que a maioria das grandes galáxias possuem no seu centro, bem no seu centro, um buraco negro supermassivo. Então, aqui a Via Láctea tem os Sagitários, a estrela, que é um buraco negro supermassivo. Porém, existem algumas situações em que esse buraco negro não está no centro certinho da galáxia, ele está um pouco deslocado. E podem existir situações que um buraco negro seja ejetado da sua galáxia. Olha só que coisa, né? Então, os astrônomos, eles buscam por isso, eles buscam por essas informações, eles tentam encontrar esse tipo de situação. Buraco negro deslocado do seu centro, os astrônomos já encontraram, e isso é causado por um efeito muito interessante. O universo, você tem aí as galáxias, essas galáxias, muitas delas acabam se fundindo uma com a outra, ou colidindo, como a gente diz, né? Lembrando que Andrômeda um dia vai colidir com a Via Láctea. E, quando acontece essa colisão, o que acontece com os buracos negros supermassivos dessas duas galáxias que colidiram? Aí que tá, você tem uma grande questão para ser respondida. Esses buracos negros supermassivos podem acabar se fundindo também, criando um buraco negro muito maior. O problema é que, quando os buracos negros supermassivos estão próximos de colidir, um começa a girar em relação ao outro, um começa a orbitar o outro, até que eles colidem. E, nesse processo de colisão, pode acontecer o que os astrônomos chamam de recuo. É a mesma coisa que acontece com uma arma de fogo. Então, a pessoa que dá um tiro com uma espingarda, ela toma aquele coice da espingarda, certo? Ela tirou e ela toma aquele coice. Então, um resvolver, qualquer arma de fogo, você toma aquele coice. Mais ou menos, pode ser que aconteça a mesma coisa com buracos negros supermassivos. As duas galáxias vão colidir, os seus buracos negros vão começar a espiralar um em relação ao outro, até que eles se fundem. Quando eles se fundem, pode dar um coice. E esse coice pode tirar o buraco negro do seu centro, pode deslocar ele do centro. Se esse coice for muito violento, pode ser que ejete esse buraco negro da galáxia. Olha só que coisa. Até agora, não foi descoberto nenhum buraco negro, sim, totalmente ejetado. Já foram descobertos buracos negros que estão deslocados do seu centro. Então, essa é uma grande questão aí que os astrônomos têm para resolver. Um candidato a buraco negro fugitivo, ou fujão, como a gente chama, estaria num quasar, tá? Seria o 3C186, que ele está deslocado ali do centro da sua galáxia, que é esse caso que eu falei, e pode chegar um momento que ele escape da galáxia. Mas precisa ter bastante coisa ainda para se confirmar tudo isso. Muito bem. Os astrônomos, então, pegaram o telescópio espacial Hubble, estavam estudando o universo, e eles encontraram algo muito interessante. O que eles encontraram, na verdade? O que os astrônomos encontraram foi um rastro de... Um rastro, como se fosse um jato. As galáxias ativas, né? Elas emitem jatos de partículas e tudo mais. A princípio, os cientistas pensaram que era esse tipo de rastro. Mas depois eles começaram a olhar melhor, fizeram uma análise mais detalhada, e mostrou que, na verdade, as propriedades desse rastro aí, dessa linha aí, que eles acabaram detectando, ela era muito diferente dos jatos emitidos por galáxias ativas. Isso é muito interessante. Por um lado, a luz, ela mostra assinatura clara de luz estelar em vez de plasma, ao contrário dos jatos relativísticos que mostram mais plasma do que luz de estrelas. Então, olha só que interessante. Eles observaram isso, e eles tinham que encontrar uma explicação para o que estavam vendo. E a explicação que eles encontraram foi muito interessante. Prestem atenção no que pode ter acontecido. Existiam duas galáxias, e essas duas galáxias acabaram se fundindo uma com a outra. Quando elas se fundiram, os buracos negros também se fundiram. Mas um pouco antes dos buracos negros dessas duas galáxias se fundirem, essas duas galáxias colidiram com uma terceira galáxia. E quando elas colidiram com essa terceira galáxia, que também tinha um buraco negro supermassivo, esse buraco negro supermassivo dessa terceira galáxia acabou tomando esse coice da fusão das duas primeiras galáxias. Quando deu o coice, expeliu esse buraco negro. E olha só que interessante. Esse buraco negro, ele pode estar vagando aí, ele pode estar vagando pela conta que os pesquisadores fizeram, aquele rastro que ficou para trás, é um rastro de formação de estrelas que esse buraco negro acabou carregando quando ele foi, quando ele tomou o coice lá da formação, da fusão das duas primeiras galáxias. E esse buraco negro, ele pode estar vagando pelo universo a uma velocidade de 1.600 km por segundo. E por onde esse buraco negro está passando, vai deixando esse rastro de formação de estrelas, que é esse rastro aí, que é essa faixa, esse feixe que os astrônomos acabaram observando com o telescópio espacial Hubble. Uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte, quando eles analisaram esse rastro aí, eles conseguiram ver uma segunda, um segundo rastro um pouco mais fraco no outro lado da galáxia. E aí, pode ser que, né, pode ser que você tenha, que isso aí na verdade seja um jato ali de forma da galáxia ativa mesmo. Então, os pesquisadores, logicamente, né, como eles falaram, é cedo ainda para afirmar que eles descobriram um buraco negro, um buraco negro fujão, e dois buracos negros que estariam deslocados da sua galáxia. Então, na verdade, eles teriam descoberto três buracos negros que poderiam ser buracos negros errantes, tá? Então, eles precisam fazer mais, por exemplo, fazer análises que eles não fizeram ainda, que é observar esse rastro que foi deixado pelo buraco negro nos raios-x. Nos raios-x, eles vão poder conseguir ter uma ideia melhor do que está acontecendo. O James Webb, no infravermelho, também pode ser apontado para lá e observar e ter mais informação. Na verdade, é o seguinte, isso ainda foi observado somente com o Hubble. quanto mais informação os astrônomos tiverem, quanto mais telescópios observarem esse fenômeno, quanto mais comprimentos de onda, né, forem estudados. Então, fizeram a luz visível, agora vão fazer no raio-x, do infravermelho, em outros tipos ali, em outras radiações ali do espectro eletromagnético. Quando eles tiverem tudo isso, eles vão poder ter uma ideia certinha sobre aquele rastro que ficou. É um rastro mesmo, onde estrelas estão se formando por conta da passagem do buraco negro ou seria um jato relativístico de galáxias ativas. E aí, eles teriam que encontrar outra explicação. Então, é uma coisa muito legal, porque eles podem ter descoberto, sim, esse buraco negro fujão, que está vagando aí pelo universo a 1.600 quilômetros por segundo, resultado desse coice, dessa fusão de duas galáxias, das duas primeiras galáxias que se fundiram. Vamos ver o que os astrônomos vão continuar estudando. Eles vão continuar, o que eles disseram é que eles vão continuar aí nesses próximos anos, observando esse objeto com telescópios em terra, com telescópios espaciais, para tentar responder com uma maior certeza possível o que estaria acontecendo. Esse aqui é o mesmo caso do vídeo que eu fiz ontem, das galáxias que não deveriam existir. Isso aí está dando uma pequena polêmica, mas esse aí é o título que todo mundo está dando, os jornais e todo mundo, a imprensa em geral, deu esse nome. São as galáxias que não deveriam existir. Como eu falei no vídeo de ontem, precisa ter a confirmação pelo espectro. A gente só tem a imagem. A imagem parece que são galáxias, e parece que são grandes, e parece que são distantes. Será que é tudo isso mesmo? Temos que esperar o espectro. O mesmo caso é aqui. Será que eles descobriram um buraco negro fujão? Não sabemos. Eles precisam agora confirmar que aquele rastro que está ficando é mesmo de formação de estrelas. Como que eles vão fazer isso? Observando com outros telescópios em outros comprimentos de onda, para poder então cercar ali todas as hipóteses que os astrônomos têm. Mas, o que é muito legal, é porque se for realmente um buraco negro errante desse, quer dizer que podem existir vários outros aí pelo universo. E aí os astrônomos vão procurar tudo isso. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!